Fala galera, então aqui esse aqui é o Renato, estamos aqui na canalha Arrespirável, o desafio lá da barra de sabão, pena que nós não temos um sabão novo, essa arma aqui foi ele que montou, ela é 5,5 né Renato? 5,5, vamos usar esse chumbo aqui, esse aqui é o chumbinho que ele vai pôr lá, um slug de 35 grains, a gente testou ela com 270 bar, ela deu 371 metros por segundo, e agora ela está com 300, agora está com 300 bar, só que a barra de sabão aqui pessoal, então já tem uns furinhos, vamos observar bem aqui ó, então se você puder atirar no meio vários furos né, já demos vários, tomara que não bata um outro chumbo lá no meio que a gente não leve esse azar, pela força nós vamos tentar atravessar 10 aqui, ele fica na travessa, eu acho que é capaz de atravessar, logicamente lá atrás tem mais um alvo que não vai ter problema nenhum caso de atravessar as 10 barra, então tá lá, tá aqui o bipé dela né, eu vou baixar o bipé dela, pra gente disparar, tá aqui o chumbo já, tá, é uma arma que dê em dois estágios, deixar no segundo estágio, e vamos por aqui, a tensão maior, aqui 300 bar, e vamos ó, diverto mesmo? Pode ser, como foi os outros testem, se quiser dar bem no meinho, melhor, vamos ver, olha cara, que eu acho que, não lembro se tinha esses dois furos aqui não, não chegou aqui não, não chegou né? Não, na última não chegou, porque as configurações aqui dos sabões, eu falei pra você que ela dá muita potência, e daí os primeiros disparos, é que ó, olha a diferença, olha o rombo que ela faz, vai puxando aí, vamos vendo, chegou a grudar o sabão, meu Deus do céu, faz um estrago, aqui ó, aí ó, grudou, aqui ó, aqui ó, quantas barras já deu? 5, 6, 6, parou na sétima, nossa, e é esse mesmo cara, deu ainda pra ver, meu Deus do céu, pancada hein cara, então vamos ver se a gente acha alguma aí, que passe mais do que 7, parou na sétima, quase que ia ser 8 hein, tá aí ó pessoal, valeu Renato, obrigado, ah, mostrar a caixinha dele aqui ó, caixinha, vamos dar um disparo daquele com o chumbo, expansivo, então vamos lá, vamos aproveitar, ele vai dar agora uma expansiva, pra ver, vamos colocar de lado essas barras, de lado, vamos separar aqui umas que não tenha, muito estrago, acho que expansiva vai pegar umas 3, 4, num passo de 4 né, é, mas é só pra você ver ó, o que acontece, lembrando que essa arma é ele que montou, pessoal, não tem, é, marca, não é fabricação dele mesmo, tá vendo ou não tá? Não, essa aqui não, essa não, aí ó, então tá lá, 4 barrinhos de sabão lateral, vai o expansivo. Pronto? Pode meter ficha. Meu Deus. O Patai tá com silenciador, viu pessoal? Grudou tudo, as barras de volta. Grudou, a gente teve uma pequena expansão aqui nessa primeira barra. Essa segunda barra, lembrando que é uma calibre 22, tá? Terceira barra, quarta barra e treveta. E salada no alvo lá, e é mais. Parabéns Renato, top mesmo, hein? Obrigado. Valeu? Valeu.